Olá, meu nome é Pathy Moraes Nobre e este é o Churrasco de Cinema. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. E segue a gente lá no Instagram, porque tem muito bastidor e conteúdo de filmes e churrasco. A cada episódio, eu trago dicas de filmes e séries e convido especialistas para desvendar os mistérios de preparos cinematográficos em torno da brasa. E tudo isso harmonizado com o bom vinho. E o tema de hoje é marmoreio. Mas espera aí, que antes de mostrar o que é o aguil, vaguil ou aguiu, eu fiz uma seleção incrível de filmes para vocês. Roda aí, Caio! Tem encontros e desencontros. Ai, que filme lindo! A Scarlett Johansson e o Bill Murray sempre me deixam com um misto de tristeza e esperança com essas duas almas perdidas em Tóquio em busca de afeto. E me deixam com fome também nessa cena em que eles não sabem qual corte de o aguil pedir. Eu sei que parece tudo igual, mas não é, tá? E a gente já vai explicar, Bill. Eu tenho dois desses, ok? E tem filme Tendência aqui também, tá? Com essa produção de Hong Kong, que vale muito a pena assistir se você curte gastronomia e a vibe eletrizante de reality de competição. Você já sabe que preparos orientais estão em alta, né? Então não perca Cozinhando Loucamente. E por último, mas não menos importante, Magnatas do Crime. Esse filme é incrível. Ele lança uma ideia sobre a legalização do comércio da cannabis. Sim, queridos e queridas, isso está batendo a porta com força. E onde tem magnatas, tem dinheiro. E onde tem dinheiro, tem o aguil, uma das carnes mais caras do mundo. Essa história do aguil, eu vou deixar para o Jorge contar. Fala, Jorge! Mas, gente, eu não tenho cofre para guardar isso aqui. Quanto vale o quilo de uma carne dessa? Olá, Paty, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. O aguil é como um zebuíno, por exemplo, né? É um grupo de raças. Desse grupo de raças, apenas duas delas existem fora do Japão, né? Que é o kurogi, o aguil preto de chifre, que é o mais comum. E também tem o akaushi, que é o aguil vermelho. E somos um dos pioneiros na criação de aguil. Trabalhamos com essa raça desde o final dos anos 90, já fornecendo para os principais restaurantes de São Paulo. A dieta que a gente fornece para os nossos animais não possui nenhum tipo de antibiótico. A gente substituiu os antibióticos por óleos essenciais, que fazem a mesma função dentro do rumen do animal, só que é tudo à base de produtos naturais. Uma outra coisa, o nosso confinamento está dentro de todos os padrões de bem-estar animal. Nós colocamos música clássica para os animais. Os nossos animais escutam música clássica 24 horas por dia. E assim, faz diferença? Faz. Muita parte, muita diferença. Por quê? Porque os animais, em primeiro lugar, ficam muito mais calmos. E em segundo lugar, quanto mais confiante ele está no ambiente, né? Em que ele está ali, ele acaba consumindo mais. Quanto mais relaxado, e consumindo mais. Para chegar no marmoreio, existe muita coisa que acontece por trás. Por exemplo, a vaca, antes que vai dar o bezerro, no último terço de gestação, principalmente, precisa receber uma ração de qualidade. O bezerro, ele já come ração desde que nasce. Então, e além de tudo, né? No final do processo, ele tem que ir para um confinamento. E no confinamento, ele ainda fica muito mais tempo, porque o marmoreio é a última gordura do animal a se formar. Então, ele fica muito mais tempo confinado para poder se atingir um grau de marmoreio satisfatório. Quanto maior o grau do marmoreio, mais cara essa carne vai ser. Isso é um fato. Para se atingir um grau de marmoreio super alto, ele precisa ficar mais tempo no confinamento do que os outros animais. Para você ter uma noção, o nelório fica 90 dias, o ângulo 120 e o vaguio, ele fica de 150 a 250 dias. Muita gente me pergunta, Pathy, como se faz uma carne de churrasco de vaguio? Uai, é a mesma coisa. O que você precisa saber, na minha opinião, só é a carne vai absorver um pouco mais de sal, então eu manero um pouco mais no sal do que, por exemplo, numa carne de nelório. E esse marmoreio, quando começar a derreter, ele vai pingar e o fogo vai subir. Que lindo, né? Parece história que saiu de filme, mas é real. Então, bora lá, churrasqueiners queridos. Vamos jogar essa iguaria na brasa. O aguinho é bem gorduroso, então você escolhe se prefere fatias finas ou mais largas. Dá para saborear até cru, como se fosse um sashimi ou um carpaccio. Eita, que fazer churrasco com rashi não é para qualquer um, não. É o melhor sabor de carne do mundo. A minha dica é fazer robatas de shimeji, que são esses espetinhos, para acompanhar. Agora é só saborear com um bom vinho que harmonize perfeitamente. E aí, tem algum filme com cena em torno da brasa para a gente desvendar? Então, deixe seu comentário aqui e não se esqueça de marcar aquele amigo ou amiga que finalmente vai aprender a fazer um churrasco de cinema. O Caio tem muita riqueza nesse vídeo, né? Então, meu, coloca aí, além de beba com moderação, faça refeições balanceadas e fique em casa, se possível, doe alimentos. Porque não está fácil, né? Coloca aí também o Insta, que eu fiz uma listinha com alguns projetos bem legais. Valeu!